Olá pessoal do fórum, tudo bem? Aqui quem fala é o Lucas. E esse aqui é o primeiro vídeo de muitos, eu acho, espero, de uma série que eu vou fazer de análise de transcrições, tanto as algumas que eu fiz, quanto algumas que eu achei interessante na internet, etc. E eu acho que transcrever, tirar linhas e solos é um estudo muito importante e muito eficiente também. E além de tirar, é importante analisar para ver o que acontece em relação às notas em cada acorde, etc. Que é o que a gente vai fazer aqui. E para começar, eu peguei uma linha de walking bass bem simples, do Paul Chambers, que é um grande baixista que gravou com John Coltrane e Miles Davis. E essa é uma música dele chamada Wings of Chambers, que foi gravada no CD também chamada Wings of Chambers, que foi gravada em 1958. E essa é a linha de walking bass que ele faz durante o solo de piano. Nesse primeiro vídeo aqui, a gente vai se concentrar no primeiro coro somente do solo de piano aqui, para a gente ver o que acontece. Então eu vou soltar primeiro o áudio para vocês ouvirem. Então, esse é um blues em forma de 12 compassos, um blues maior, tonalidade de fá. Então vamos, compasso por compasso, nota por nota, para ver o que acontece aqui. No primeiro compasso, temos fá 7, fá dominante. E vamos ter as seguintes notas aqui. Um dó, si bemol, lá e o dó novamente. O dó se relaciona com o fá 7, como uma cena quinta justa do acorde. O si bemol é uma décima primeira, e o lá é a terça maior, e o dó é a quinta novamente. Então nesse compasso vamos ter uma sequência de quinta, décima primeira, terça maior e quinta novamente. Esse é um, como a gente fala, um pattern muito usado em walking base. Na verdade, toda essa música aqui, toda essa análise vai servir para criar novos patterns, né? Que quando vocês forem criar essas linhas, vocês se basearem nisso. Próximo compasso, vamos ter o si bemol 7, e as seguintes notas. Si bemol, o lá, o ré, e aqui seria um si natural, que eu esqueci de botar o b quadro, só depois que eu passei para PDF que eu vi. Mas enfim, aqui nós vamos ter o si bemol, que é a tônica, se relaciona com tônica nesse acorde. O lá, que é uma sétima maior, que apesar de ser um acorde com sétima menor, ele vai servir de nota de passagem, que é um recurso muito utilizado no walk. A terça maior, que é o ré, e o si natural, que é uma nona bemol, só que aqui ele vai servir de, novamente, como passagem para essa nota aqui do próximo acorde, que é uma nota cromática. Também é um recurso muito utilizado no walking base, utilizar uma nota meio tom acima ou abaixo da nota seguinte, da nota alvo seguinte do acorde, para fazer essa ligação. Fica muito interessante também. Então nesse acorde aqui vamos ter um pattern de tônica, sétima maior, terça maior, e nona bemol, que é uma, que vai fazer o cromatismo, para cair no dó aqui. Agora temos dois compassos em fá 7. O primeiro vamos ter as seguintes notas. O dó, o ré, mi bemol e mi. O dó é a quinta, né, quinta justa, de fá 7. O ré é a décima terceira maior, o mi bemol é a sétima menor, e o mi é a sétima maior, que novamente vai servir como nota de passagem desse compasso para o outro, né. Uma passagem cromática, para chegar até essa nota que é o fá. Então nesse compasso vamos ter fá, sol, lá bemol e lá. Então aqui temos o fá, que é a tônica do acorde. O sol, que é a nona maior. Aqui é a nona maior e lá bemol, que é a terça menor. É muito utilizado no blues também, apesar do acorde ter terça maior. E o lá, que é a terça maior, né. E você percebe aqui que essas três notas vão formar um cromatismo. Assim como essas três aqui, no compasso anterior. Elas são em sequência, né, meio tom de cada uma aqui. Sol, lá bemol e lá. E do lá aqui, vamos cair no si bemol novamente. Então vamos ter mais dois compassos de acorde com si bemol. Nesse primeiro, vamos ter o si bemol, que é a tônica. O lá, que é a sétima maior, que vai servir como passagem aqui. Para a sétima menor, que é o lá bemol. E o sol, que é a décima terceira desse acorde, que também vai servir como nota de passagem. No segundo compasso aqui em si bemol, vamos ter o fá, o mi bemol, o ré e o ré bemol. Então o fá é a quinta justa, né, de si bemol. O mi bemol é a décima primeira. O ré é a terça maior. E o ré bemol é a terça menor. Novamente, isso daqui é um cromatismo para cair na nota alvo, né, do compasso seguinte, que é esse dó aqui. Então, nesse compasso, novamente, vamos ter um fá 7. E as seguintes notas. Um dó, o lá, o ré e o mi. Então, o dó é a quinta, o lá é a terça maior, o ré é a décima terceira e o mi, a sétima maior. Então, essa sétima maior, apesar de não estar no acorde, ela vai servir como uma passagem de um acorde para o outro, né, como um cromatismo aqui, para chegar nesse fá, no próximo compasso. Então, aqui, vamos ter um pattern, né, de quinta, terça maior, décima terceira, sétima maior, para cair nesse fá, que está no compasso, que tem um acorde de ré menor 7. E nesse compasso, além do fá, vamos ter o sol, o lá e o fá, novamente. Então, o fá é a terça menor do acorde de ré menor, o sol é a décima primeira, o lá é a quinta, justa, e o fá, novamente, que é a terça menor. No compasso seguinte, temos o acorde de sol menor com sétima, e no outro, o dó 7, né, que é uma sequência 2, 5, 1, da tonalidade de fá, né, 2, 5, na verdade, só. Então, nesse compasso de sol 7, vamos ter as seguintes notas. O sol, o lá, o si bemol e o ré, que se relacionam com o acorde da seguinte maneira. O sol é a tônica, o lá é a nona, né, maior, o si bemol, a terça menor, e o ré, a quinta, justa. Então, no compasso seguinte, em dó 7, vamos ter as seguintes notas aqui. O sol, o dó, o ré, que tem uma nota percussiva aqui, né, que é um sol, novamente, e um mi. Então, o sol é a quinta, justa do acorde, o dó é a tônica, né, o ré é a nona, e o mi é a terça maior desse acorde de dó 7. Esse mi também vai servir como aproximação cromática pra essa nota aqui, o próximo compasso. Que é um compasso que tem um acorde de fá 7. Muita gente coloca um ré menor também aqui, pra fazer uma sequência, né, chamada turn around, de fá 7, mas é uma substituição só, a gente pode analisar utilizando só o fá 7 aqui também. Então, utilizando só o fá 7, vamos ter o fá, o mi natural, mi bemol e o ré. Nesse caso, só utilizando o fá 7, vamos ter uma tônica, a sétima maior, de passagem, né, a sétima menor e a décima terceira. Isso aqui é tudo cromático, né, uma linha descendente cromático. Se a gente imaginar aqui um ré 7, essas duas notas aqui vão ser uma nona bemol de ré 7 e a tônica. Do ré menor, desculpe, não é ré 7, é ré menor com sétimo. E aqui novamente temos a sequência 2, 5, né, só o menor e dó 7. Aqui em só o menor, vamos ter as seguintes notas. O dó e o ré, que o dó é a décima primeira e o ré, a quinta justa. E dó 7, vamos ter mi bemol, que é a terça menor, e o ré, que é a nona. Então, como podemos observar aqui nessa análise, o que que acontece? O que que o Paul Chambers fez? Na primeira nota do compasso, né, do Walken, ele sempre utilizou notas dos acordes, né, seja tônica, quintas ou terças. Na segunda, segundo beat, né, na segunda nota, ele usou ou notas dos acordes ou notas de passagem, que são as décimas primeiras, décimas terceiras e etc. Na terceira, novamente, na terceira nota do compasso, ele pode utilizar ou nota do acorde ou nota de passagem, sendo décima primeira ou décima terceira. Já na quarta nota, ele utiliza ou nota do acorde ou nota de passagem ou uma nota que não está relacionada ao acorde propriamente dito, mas serve como aproximação cromática para a nota do seguinte compasso. Então é isso, espero que tenha gostado dessa primeira análise, espero sugestões, né, críticas também, como posso melhorar isso aqui, espero que sirva aí para ajudar nos estudos também. Tá certo? Valeu, um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.